Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante da Avon e vim fazer pra vocês aqui hoje um vídeo de abertura de caixa da campanha 11 de 2023 da Avon, tá? E durante a abertura dessa caixa eu vou falar algumas coisinhas pra vocês, pra avisar a todos, tá? Então, antes de eu mostrar o que eu fiz de pedido e tudo que eu recebi nessa caixa, você que tá aqui no canal e gosta dos vídeos que eu posto aqui no canal, não é inscrito ainda, aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nem o vídeo e já deixa um like pra ajudar o canal a crescer sempre, tá? Então, vamos ao vídeo, espero que vocês gostem. Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, agora são exatamente 11h25 da noite, que foi a hora que eu consegui ter uma tranquilidade pra poder gravar vídeo aqui, com todo mundo quieto aqui, meus cachorros, ninguém latindo, espero que a gente continue em tudo quieto dormir. Então, gente, é isso que eu vim aqui falar com vocês, eu sou Cristina, pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal, tá? Sou representante da Avon aqui e vim trazer a abertura de caixa da campanha 11 de 2023. Vou começar de imediato, eu recebi essa minha caixa hoje, né, o meu setor foi entregue hoje, ontem hoje, dia 11, 12, mas o meu recebi hoje. Eu fiz esse pedido aqui, foi praticamente todo de venda, que foi de 300 e alguma coisa, que agora eu não lembro de cabeça, mas eu botei pra parcelar em duas vezes, e a primeira parcela vem pro dia 8 de maio, 171,54 e a segunda parcela vem pra 29 de maio, praticamente véspera do meu aniversário, que o aniversário é dia 31 de maio, então a segunda parcela veio pro dia 29 de maio, valor de 169,96, tá? Eu preferi parcelar esse pedido porque eu preferi, já que eu tinha opção de parcelamento por conta dos kits de dia das mães, então, como eu peguei uma coisinha ou outra porque foi venda, então eu botei parcelar. É apenas uma caixa, ó, recebi só essa caixa aqui, ó, tamanho pequena, que é aquela pequena que é mais baixinha, tá bem lacradinha, ó, e tá intacta a caixa. Eu recebi de tarde essa minha caixa, mas eu deixei pra gravar agora à noite por causa do horário, por causa dos meus cachorros que ficam muito agitados durante o dia, e até porque essa hora da noite é mais calma e mais fresquinha. Até liguei o vento, mas é mais fresquinha. Eu vou abrir aqui, ó, tô com o meu estilete, já vou abrir aqui. O que que eu queria falar aqui pra vocês enquanto eu vou abrindo? É... deixei pra trazer nesse vídeo aqui pra vocês, eu já postei aqui no canal agora de noite o vídeo das três revistas de campanha 15 de 2023, já tá aqui no canal o vídeo da Avon com você, cosmético e casa estilo da campanha 15 de 2023 da Avon, tá? Então, se você tiver curiosidade pra saber o que que vai, o que que vem, o que que não vem na campanha 15, pra você já se planejar, aproveita, vai aqui no meu canal, uns três vídeos antes desse aqui, e vê o que tem de bom, tá? Então, pra começar, é... vou mostrar aqui o que que eu pedi. Pedido de cliente, a minha cliente e minha vizinha sempre compra essa coloração, ou ela compra 7.0 ou ela compra 8.1, então cada vez ela escolhe uma cor, mas eu até avisei ela que em breve, tintura, coloração, creme da Avon, vai ser descontinuada na Avon, tá escrito nas próximas campanhas, não lembro qual, se é na 13, se é na 14, mas tá sendo dito que vai tá... vai sair de linha, vai tá vindo pela última vez na revista. Já avisei a minha cliente, ela falou que tudo bem, não tem problema, então tá bom. vamos lá, é... aqui tem uma sacola, que é presente, sacola de... é aquela sacola tradicional, né, de presente, com aquele azão aqui, é de algum kit que eu peguei, tá? Eu não lembro agora de cabeça tudo que eu pedi. Tô vendo aqui dois envelopes aqui, ó, de papel. Tô estranhando porque eu nunca vi envelope de papel assim na Avon, né, dentro da caixa. Mas está me parecendo que é caixa Farway Endless Sun. Então, como vocês estão vendo, acho que a embalagem de presente do kit do Dia das Mães do Farway Sun, a caixa vem embalada nesse pacote de papel com a instrução já impressa no próprio pacote. Achei prático, né, porque já não precisa imprimir um papel pra colocar dentro de uma sacola plástica, né. Então, olha aqui, eu pedi, na verdade, esse Endless Sun, um eu pedi pra mim, tá, porque eu quis aproveitar o preço, já que eu tinha discutido, eu sou estrela 2, então como eu pedi, no mínimo, pedindo no mínimo 100 reais, eu tinha 37% de desconto nos kits de Dia das Mães. Então, eu aproveitei, peguei esses dois, peguei dois kits do Endless Sun, um eu vou deixar de pronta entrega pra colocar já na minha loja digital, no Mercado Livre. Quem quiser comprar comigo através do Mercado Livre, é só vir aqui na descrição desse vídeo que tem lá o link pra minha loja no Mercado Livre, tá bom? Ou se você quiser comprar algum produto diretamente comigo, tá, aí você também tem meus contatos ali na descrição, tá. Lembrando que Mercado Livre, você tem frete grátis e todo cliente que compra comigo recebe brinde dentro da caixa, além do que a pessoa tá comprando, tá. E lembrando também que todos os produtos que eu vendo no Mercado Livre, eu sempre monto kit de produtos pra vender e os preços lá não são os preços da revista, não tem como ser o preço de revista. Os preços lá são diferenciados por conta da plataforma mesmo cobrar muitas taxas e a gente tem que pagar, não tem jeito. Então, vamos lá. Pedido de cliente. Minha cliente pediu esse kit de três tábuas, aquelas três tábuazinhas coloridas que vem com suporte. É pedido de cliente. Esqueci de abrir o informativo. Outro pedido da mesma cliente, água micelar da Renil. Muito boa essa água, eu sempre vendo dela, tá bom? Agora a do kit Faroe Sancadeta. Aqui, ó. Eu comprei o kit que vinha com a loção perfumada. Vou botar os dois pra venda, não vou usar, né? Vou ficar só com o perfume, a loção eu vou deixar pra venda, tá? Veio com validade pra 2020... Peraí que eu enxergo. 2026, março de 2026. O perfume também, acredito que... Seja isso, o perfume é de fevereiro de 2026. Os dois, deixa eu confirmar aqui. Ai, que bom, pelo menos dá pra ler. Aquela, aquele formato de validade que eles imprimem, sabe? Aí fica mais fácil pra gente ler com a tinta preta, né? Porque geralmente quando é só alto relevo é difícil de a gente conseguir ler. O outro kit, eu pedi só esses três kits de Dia das Mães, que foi o Faroe, o kit Faroe que vinha o creme hidratante, a loção hidratante perfumada e o esfoliante corporal. Porque na verdade eu quis pedir ele por causa só desse daqui, porque esse aqui eu já tenho. Mas eu queria pedir por causa desse, porque o preço também tava bom, tava uns 30 e poucos reais esse kit. Que juntando com os dois kits do Faroe já dava mais de 100, então eu já podia parcelar em duas vezes e ganhar 37% de desconto nesses produtos. Aí eu vou juntar com o que eu já tenho. Eu tenho no meu estoque outros produtos da mesma linha. Olha o perfumado que já tivemos, eu ainda tenho dois no meu estoque. Creme de mãos dessa mesma linha, eu tenho alguns também que eu quero fazer kit com ele pra postar na minha loja do Mercado Livre. Esses hidratantes, aquele desodorante bisnaguinha também tenho. Então eu quero fazer um kit grandão pra botar no Mercado Livre pra vender um kit completinho dessa linha. Por isso que eu pedi esse. Outro pedido de cliente é o pó compacto facial mate, fator de proteção 35. A minha cliente pediu o tom equivalente ao bege médio que é o 212N, tá? Desse pó. Ela pediu essa cor, eu verifiquei, ela confirmou que era essa o tom que ela já usava, então ainda bem, né? Graças a Deus. Ah, o que mais? A cliente também pediu um delineador preto líquido da Color Trend, tá? Ela pediu. E pediu também esse Advanced Techniques. Isso tudo é da mesma cliente, tá? Uma cliente comprou mais de 200 e poucos reais, porque tem bastante produto dessa cliente. Nutrição completa, óleo de tratamento bifásico. Esse óleo é espetacular, tá? Ele antes, ele era chamado da linha de cauterização, mas aí mudaram o nome da linha, ou sei lá o que eles fizeram. Mas o produto em si, eu acho que é o mesmo, tá? Talvez tenha só, só mudou o nome mesmo, porque o produto continua o mesmo, bifásico, e esse diz que tem óleo de argã e amarula. Tá? Muito bom pra usar no cabelo seco, assim como tá o meu, se eu quiser, se o meu tem o meu, né? É só borrifar e deixar no cabelo, porque ele deixa um cheirinho gostoso e deixa o cabelo macio, tá? Ah, eu pedi pra conhecer o Rolon do Cegno, tá? Pedi um só, tentei ver se eu conseguia vender no mínimo de nove ou mais unidades, pra ver pra um cliente pagar mais barato, mas ninguém quis comprar. Aí eu preferi pegar um só, pra eu poder ver como é que é o cheiro dele no Rolon. E o cheirinho dele é igualzinho do perfume, tá? Claro que não é o de parfum, mas o aroma é o mesmo. Muito bonzinho, pra quem fica na dúvida se vale a pena comprar pra botar junto de um kit, né? Pode complementar num kit, se você quiser, né? Bem cheirosinho, igualzinho o perfume. Aí aqui agora, deixa eu ver. Acho que de pedido de cliente, ah, dessa mesma cliente, que não veio na caixa, porque eu já tinha no meu estoque, então eu só separei pra mostrar pra vocês, a cliente pediu a escova, essa escova rosa que eu já tinha no meu estoque, então eu só tô mostrando aqui pra vocês, não veio dentro da caixa. E a cliente pediu a super choque, não, a super aprova d'água máscara para cílios. Então eu já tinha no meu estoque, então eu já deixei separadinho, só vim mostrar pra vocês aqui esses dois itens, que é lucro 100% que eu já tenho eles no meu estoque e a cliente pediu, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Recebi, como eu não mandei pedido na campanha 9, tá? E na campanha 10, eu recebi os meus brindes dos PIB. O PIB, eu respondo a pesquisa PIB. Então, da campanha 9, eu não mandei pedido, então o brinde ficou lá, suspenso por eles, retido. O da campanha 10, eu também não mandei pedido, porque eu não tive venda, e aí eles seguraram também. Aí agora na campanha 11, eu mandei pedido, aí eles mandaram o brinde do PIB dessas duas campanhas, e eu tô procurando o PIB dessa campanha agora, que eu não lembro o que que é. Ah tá, lembrei. Eu acho que esse aqui é o PIB da 9 ou da 10, eu não sei. É, é da 9 ou da 10, esse daqui, que é o Aqua Vibe Flor de Laranjeira e Acerola, deixa eu sentir o cheiro. Ah, gostosinho, um pouco adocicadinho, mas razoável. E esse aqui, eu acho que foi o brinde do PIB dessa campanha 11, eu acho que é da, eu não sei se é da 10 ou se é da 11, tá? Não lembro agora, mas é o pote daquela coleção, como é que chama? Pote de mantimento de sal da linha Rose Gold. Aqui tem capacidade de 1 litro e 200 ml, 1 litro e 200, né? Se for botar líquido, né? Se for quantidade assim de quilo, acho que deve caber 1 quilo aqui de sal. Com certeza 1 quilo de sal cabe aqui. Então esses aqui, a princípio, eu vou ver se ou eu vendo ou eu vou ficar com ele pra mim. Eu só tenho esse e esse aí não tá vindo mais pra vender na revista. E tem também um outro produto que é, pedido de cliente que eu vi aqui, ó. É o Skin Soul Soft, é o creme depilatório para o rosto. Ele veio aqui com a, ele reduziu de quantidade, ó, ele era 40, acho que ele era 50 gramas isso aqui, agora tá 30 gramas. Caramba! É, ele era 40, 50 gramas e agora vem de 30 gramas. Mas pelo menos não veio com nova fórmula, então é a fórmula ainda que a gente conhece. Porque as novas fórmulas em alguns produtos, a gente nunca sabe se tá melhor ou se enfraquece o produto. E a validade desse aqui é setembro de 2024. Então, tá ótimo, tá? Aí, ó, eu tô vendo aqui, como eu não mandei pedido na campanha 8, melhor, nem na 9, nem na 10, eles mandaram algumas revistas pra mim aqui de outras campanhas. Ah tá, achei mais um produto da cliente. A cliente pediu aquele delineador da linha Glow, Glimmer Stick, ela pediu a cor dourado, que no caso não é dourado o nome, o nome acho que é bronze, tá? Deixa eu ver aqui porque eu não enxergo sem essa luz. É a cor bronzeei, bronzeei. Setembro de 2025 é aquele que é um retrato, tá? Ele tem a cor dourada, é um bronze, né? É o bronzeei o nome da cor, né? É da mesma cliente que pediu os outros produtos. Por incrível que pareça, ele aqui, ó, mais um produto dessa merengue. A minha cliente comprou um monte de coisa, ó. É o Color Trend Delicious Matte Batom. Ela pediu a cor, qual foi o nome dessa cor? Cor merengue. Ela pediu a cor merengue, eu não sei que cor é essa merengue. Acho que é um rosinha claro, provavelmente. É de cliente, tá? E aqui eu recebi na caixa, ó. Ah, como eu tava falando dos brindes da PIV, tá faltando um brinde da PIV que era pra vir. Eu acho que era da campanha 10 ou 11, também não sei. Era o Petit Libeloli, só que tava indisponível, então eles não mandaram, tá? Esse aqui, ó, é o incentivo de Dia das Mães. Quem comprasse o mínimo de 100 reais de kit de Dia das Mães, ganhava, conquistava o batom, né? Que te dá um lucro de 100% pra eu poder ou ficar pra mim ou vender. A cor que eles mandaram, deixa eu ver aqui. Eu já tenho esse batom, inclusive eu tô usando o nude, o nude resistível, né? Dessa mesma linha. Eu botei aqui, se não foi o nude, foi o rosa rosê. Acho que foi o nude ou o rosa rosê que eu passei aqui na boca. Acho que foi o nude. Esse aqui é o vermelho cereja, ó, vermelho cereja. Tá? Não vai dar pra ler porque a câmera não vai focar. Eu vou deixar pra vender. A princípio eu não vou pegar pra mim porque eu já tenho 3 batons dessa linha. Então vou deixar pra vender. E aqui diz, ó, parabéns você atingiu o objetivo de presente da campanha 11 como o prêmio está recebendo um batom hidramático com 100% de lucratividade se eu vender ele, tá? Então vai ficar pra venda, ok. Aí agora, por incrível que pareça, até fiquei surpresa, a Avon mandou amostras, olha aqui, ó. A amostra do pré-lançamento Love You Date Night, uma amostra com 3 unidades de 0.8 ml. Mandou a amostra do Farway Sun, 3 amostrinhas também. Isso acho que eles mandaram porque eu comprei o perfume, deve ter sido por isso. E quando a gente não compra, fazia tempo que eu não recebi a amostra da Avon. E mandaram umas 3 amostras do Farway Glamour que eles devem ter lá e só não querem sempre mandar pra gente. Eles mandam quando eles querem, né? Fazer o quê? Mas, surpreendentemente, o Love You novo. Esse aqui eu vou ter que abrir um porque eu não tenho o perfume aqui. E eu quero sentir e vou falar pra vocês. Ó, eu abri uma amostrinha dessa pra mim. É o Love You Date Night, que é a nova fragrância que a Avon vai trazer pro dia dos namorados. Que é esse do coração azul. Ele aqui tá mostrando que ele é... Aqui tá como Del Parfum, tá? Então ele vai vir como Del Parfum. Deixa eu passar aqui na mão pra sentir. Eu preferia que essa amostra tivesse válvula spray, mas... Um pouco difícil disso acontecer, né? Vamos ver se eu... Ó, parece ser um perfume doce, hein? Ele é doce. É gostoso, assim. Parece ser um doce forte. Tudo bem que aqui tá concentrado, né? Tem que esperar passar alguns minutos pra esperar a pele absorver. Mas é gostoso, tá? Bem gostoso. Super vale a pena. Esse Farway Sun eu já experimentei no evento do Dia das Mães. Eu gostei muito dessa fragrância. Foi isso que me convenceu a comprar um pra mim. E comprar mais um de pronta entrega. Eu gostei bastante. Bem fresco. Bem gostoso pra usar nesse período. Agora que a gente já tá na transição. Tá no outono, né? Mas ainda não tá frio. Mas tá quente e frio. Tá essa maluquice do tempo. Então eu gostei muito que esse perfume dá pra usar nessa época, tá? E o Glamour, todo mundo já conhece. É um perfume top. Gostoso, elegante. Sofisticado. Cheiro de mulher rica. Então tudo de bom. E aí eles me mandaram. Deixa eu ver aqui as revistas. Um kit de cada campanha. Acho que eles mandaram o kit da revista de campanha 12, 13 e 14. Vou confirmar aqui, ó. Essa daqui é a casa e estilo da campanha 12. Tá? Deixa eu achar aqui. É de cosmético da campanha 12. É essa daqui. É essa daqui. Deixa eu só me encontrar aqui. Porque tem várias aqui que estão misturadas. Campanha 12, ó. Cosméticos. Uma. Como eu não sabia se eles iam me mandar os kits. Eu acho que eu peguei uma revista extra pagando da campanha 12 de cosméticos. Não peguei de casa e estilo para pagar. Esperei vir ver se viria a gratuita. Então eles mandaram. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui qual que tá aqui. Ah, não. Tá certo. Eu não sabia se eles iam mandar. Então eu peguei uma revista. Eu paguei por uma revista da 12 de casa e estilo e de cosméticos. Tá? Essas duas são da mesma campanha. Então eu recebi um kit grátis e comprei um kit de cada. Um kit de. Uma revista de cada. Da campanha 12. Tá? Da campanha 13. Eles me mandaram meu kit grátis. Tá? Que eu tenho direito. Mandaram. Eu acho que eu nem sabia se eles iam mandar. Mandaram meu kit cosmético e casa e estilo. Aí eu tinha comprado extra, né? Que eu não sabia se eles iam mandar. Peguei um. Paguei uma de cosméticos e de casa e estilo da mesma campanha. Se eu soubesse que eles iam mandar. Eu não tinha comprado, né? E mandaram um kit só. Não comprei da 14 porque não tinha como comprar nessa campanha. Mandaram a de cosméticos da 14 e a de casa e estilo da 14. Que já tem essas revistas todas aqui no meu canal. Inclusive da campanha 15 de 2023 que já está no canal. Então, a caixa vazia. Esse foi o pedido que eu fiz. Agora, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, galera. Na verdade, assim. Essa campanha 11 de 2023. Como representante de vendas pelo cadastro da minha irmã. Essa aqui é a última caixa que eu fiz de pedido, tá? Que eu até queria comentar com vocês aqui. Que eu vou continuar fazendo vídeo de revistas. Vou continuar fazendo vídeo sobre produtos da Avon, tá? Só que, o que que acontece? Eu, como a minha irmã me pediu pra eu parar de usar o cadastro com o nome dela. Porque ela precisa do nome dela lá. Porque ela mora em outra cidade. Eu moro em outra cidade. Em outro estado, né? Ela mora no Rio. Eu moro no Rio Grande do Sul. E com o cadastro no CPF dela. Ela precisou que eu parasse de usar o cadastro dela. Então, eu atendi o pedido dela. Não vou mais usar o cadastro dela. Porém, o cadastro no meu nome. Eu não tô tendo mais como usar o meu cadastro. Porque foi bloqueado já faz algum tempo. Eu não comentei isso aqui no canal. Na época que aconteceu. Já faz quase um ano. Já deve fazer um ano. Ou um pouquinho mais. Meu cadastro foi bloqueado. Depois de um vídeo que eu fiz aí. Botei no canal. E não gostaram. A gerente não gostou. E reclamou na Avon. E eles foram lá e bloquearam o meu cadastro. Não consegui mais fazer meu cadastro voltar a ser ativo. Não fiquei devendo nada no meu cadastro. Mas eu já tentei agora. Semana passada. Como eu tive essa informação da minha irmã. Que eu ia ter que parar de usar o cadastro dela. Então, eu não vou mais mandar pedido no nome da minha irmã. A pedido dela. Vou ver se tempo, tempo, me perfeito. Ou transferir o cadastro para o endereço dela. Ou deixar ele ficar inativo. Até o cadastro ser cancelado. Porque mesmo que eu peço para cancelar. Eles geralmente falam que vai cancelar. E não cancelam. Porque eu já vi vários exemplos de colegas que pediram. Mandaram toda a documentação. Pediram tudo por escrito. E está até hoje lá o cadastro ativo. Ativo não. Está no sistema. Não cancelaram. Então, o que eu quero dizer para vocês. Eu só não vou ter mais aberturas de caixa assim. Com caixa minha. Que eu recebo na minha casa. O que eu vou fazer. Como eu não vou poder. Não consigo. Não consegui reativar meu cadastro. Porque eles não querem reativar meu cadastro. Alegando políticas internas. Que eu também não vou entrar em detalhes. Não quero complicação com ninguém. Mas, concluindo. Eu não tenho como enviar pedido mais no meu nome. E nem vou mais enviar no nome da minha irmã. E não vou fazer um cadastro novo no nome do meu marido. Porque ele não quer que use o nome dele mais com esse negócio do Avon. Então, o que eu vou fazer. Como as vendas caíram muito também. Para mim. Estava saindo difícil. Essa campanha até que foi bem. Eu vendi para uma cliente quase 250 reais. Então, por isso que eu fiz o pedido. Porque nas outras duas não tive pedido. Eu não mandei. Então, eu vou continuar vendendo os produtos Avon que eu tenho no meu estoque. Vou continuar divulgando as revistas. Para meus clientes. Porque eu tenho a digital. E quando eu não tiver mais a física. Se eu não conseguir com alguém. Eu vou mandar a digital. E seja o que Deus quiser. E vou. Quando eu precisar de algum produto. Eu vou pedir para uma colega. Que mora aqui perto de casa. Que eu peço com ela. Ela compra. Eu pago a ela. E tudo ok. Porque ela é minha conhecida. Então, provavelmente ela vai conseguir me dar um desconto no produto. É o jeito. Não tem o que fazer. É até melhor que eu acabe essa minha dor de cabeça com a Avon. De ter que. Ah, boleto. Ah, não sei o que. Faltou isso. Faltou aquilo. Aquela dor de cabeça. Que todo mundo já está cansado de ver no dia a dia. Né? Então. Essa é a informação que eu queria passar para vocês. Que então. Essa daqui está sendo a última caixa. Que eu estou recebendo no meu endereço. Que eu fiz no pedido do cadastro da minha irmã. E a partir dessa campanha 11. Eu não vou receber mais caixa da Avon. Tá? Vou só. No máximo. Se eu for gravar algum vídeo. Eu vou mostrar os produtos que eu comprei. Mas provavelmente vai ser bem menos. Então não vai ter mais a frequência de abertura de caixa aqui. Que sempre teve. Tá? Mas só para deixar vocês informados. O vídeo está saindo um pouquinho longo. Porque eu quis falar isso agora no finalzinho. Tá? Vou ver se eu. Se vocês quiserem. Eu faço uma resenha sobre esse segmento. Se vocês quiserem. Se não. Eu só. Como eu já acabei de cheirar. E o cheiro é igual do perfume. Tá? Mas se alguém quiser. Se vocês quiserem resenha. É só me falar. Comentar aí na descrição do vídeo. Né? Que aí eu posso fazer. Ou esse ou outro vídeo qualquer. Mas só para informar. Eu vou continuar postando vídeo das revistas. Quando eu consigo. Vou continuar fazendo os PDFs. Apesar de que eu não vou estar mais usando. Mas eu. Ao mesmo tempo eu uso. Porque eu mando também na minha. Na. Para mim. Para os meus clientes. Tá? Até porque agora. Eu comecei a revender outra marca. Além da Avon. Eu comecei a vender Boticário. Ui. Paris. E quem disse Berenice. Então também vou. Vou focar um pouquinho nessas marcas agora. E o que eu tenho no meu estoque. Eu vou vender. Vou tentar vender para limpar o estoque logo de uma vez. Tá? Até quem tiver interesse. Eu já postei aqui alguns vídeos. De produtos do meu estoque. Que eu estou. Me vendendo com pelo menos 45 a 47% de desconto. Para quem comprar direto comigo. Pagando no Pix. E pagando frete para envio. Caso você não more na minha cidade. Se você morar na minha cidade de Santa Maria. Você pode vir buscar aqui na minha casa. Direto comigo. E pagar com Pix do mesmo jeito. Tá? E é isso. E são poucas produtos. Poucas unidades. Poucas unidades de produtos variados. Geralmente tem um ou duas unidades. No máximo um de cada. Não tem muita quantidade. Tá? Tem de tudo. Tem perfumaria. Tem cosmético. Tem Renew. Tem maquiagem. O que vocês preferirem. Tá? Então. Essa que eu queria dizer para vocês. Tá? Então. Essa aqui foi a última caixa. Independente disso. O canal por enquanto vai manter o mesmo nome. Não sei se eu mudando. Se dá para mudar o nome. Se não afeta em alguma coisa. No meu canal. No ganho. Nas coisas todas que é feita aí. Para fazer os cálculos. De quando a gente recebe. Do YouTube. Então por enquanto o canal continua com o mesmo nome. E os vídeos não vão terminar de passar vídeo de Avon. Vou continuar tendo alguns vídeos de Avon. Mas é basicamente os vídeos das revistas. Alguns produtos que eu possa vir a fazer. Por exemplo. Esse Faroe aqui. Eu vou abrir o meu. Eu vou ver se eu faço uma resenha para vocês. Dele. Eu já tenho. Já tem vídeo dele aqui no canal. Que eu postei quando eu soube desse lançamento. Então agora eu quero ver se eu faço um vídeo de resenha sobre esse perfume. Para comentar um pouco mais para vocês. Sobre ele. E é isso aí. Qualquer coisa. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa para mim. É só ir na descrição aí do vídeo. Pergunta. Eu respondo. Se eu souber responder. Se eu não souber. Eu procuro saber e respondo. Tá bom? É isso aí. Não vou me alongar muito. Já está com 27 minutos de vídeo. Senão ninguém vai querer assistir meu vídeo até o final. Que é uma coisa que eu sempre peço. Assista o vídeo até o final. Porque para o YouTube. Só vale a pena. Eles só redivulgam o meu canal. O meu vídeo. Meus vídeos. Se você assiste até o final. Eles entendem que todo mundo que está vendo. Está gostando. Curtir. Principalmente. E assistir até o último minuto. O vídeo. Tá bom? Porque aí o YouTube entende que vocês gostam. E ele recomenda o vídeo dos meus canais também. Para as outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Então. Não precisa ficar triste. Porque eu vou continuar por aqui. Vou continuar gravando. Postando meus vídeos de produto. Ou de resenha. Ou de abertura de caixa. Não, né? Não mais da Avon. Mas abertura de caixa de outras marcas. Que no caso o Boticário. Agora eu tenho. Inclusive eu postei aqui no canal. Um vídeo de abertura de caixa. Do meu primeiro pedido. Do grupo Boticário. Que eu fiz um pedido de produtos da Ui. Que é alta perfumaria. De luxo. Que é criada na França. Para essa linha Ui. Que é do grupo Boticário. Então se você quiser ver. Corre aqui no canal. Que o vídeo já está. Já está no ar para vocês assistirem. Tá bom? Então é isso. Não quero me alongar mais. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá? Agradeço. Quem me acompanha. Quem vai continuar me acompanhando. Não me abandonem. Por favor. Não precisa ir embora daqui. Podem continuar no canal. E chamar as colegas que continuarem. Que quem não é inscrito no canal. Vem para o canal. Convida as amigas. Porque eu vou continuar postando sobre a Avon. Só não vou mais fazer vídeo de abertura de caixa. Porque eu não vou ter mais como fazer abertura de caixa. Quando eu precisar de produto. Eu vou ver se eu peço com a minha colega. Que mora aqui perto. Eu pego com ela. Pago para ela. E pronto. Fico livre da dor de cabeça de boleto. De data de vencimento. De dia de fechar pedido. Só se eu tiver algum pedido de cliente. Que aí eu vou pedir com ela. E aviso. O dia de fechar pedido é até dia tal. E a entrega é no dia tal. Porque como ela é perto de mim que ela mora. Eu consigo ir buscar na casa dela tranquilamente. Entendeu? Então é isso aí. Beijo. Beijo. Obrigada. Ótimas vendas para todo mundo. Feliz dia das mães. Que está pertinho daqui a pouco de chegar. 30 de maio. Pelo que a Avon mudou no ano passado. É o dia da representante da beleza. E dia 31 de maio. É o meu aniversário. Eu espero vocês aqui. Me mandando pelo menos uma mensagem de parabéns. Felicidade. Que é o que a gente precisa. E muita saúde. E de dia no bolso. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Não me abandonem. Outra coisa que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Eu abri agora aqui. A embalagem do kit Farway Sun. Que agora veio nesse papel. E dentro dela veio já. O que compõe a caixa do kit. Que é a luva. Isso aqui eles chamam de luva. Porque é o que você encaixa na caixa. E a própria caixa aqui. Ela vem assim. Os dois vieram assim. Então adianto desse pacote aqui. Os dois vieram juntos já. Pra já estar tudo junto. Porque antigamente vinha separado. Vinha a tampa num plástico. E a luva na outra. E numa dessas você acaba perdendo. Então vou montar aqui. Vou montar não. Vocês conhecem. A caixa é aquela quadradinha. Não é muito grande. É aquela que é o formato quadradinho. Nem vou montar porque. O formato da caixa dessa vez. Está um pouquinho diferente das duas antigas. Ela tem essa parte aqui. Que vai ajudar a fazer a caixa ficar do jeito que tem que ficar. Não vou montar aqui agora não. Porque vocês sabem que a caixa é quadradinha. Ela é desse tamanho. A caixa é nesse formato. Vai encaixar aqui. Vai ficar certinho. No máximo vai sair só um pouquinho aqui. Porque como aqui o desenho está com uma barriguinha. Como se fosse um côncavo dos dois lados. Então fica só um pouquinho aparente. Então é a caixa que vem no presente Far Away Sun. E outra coisa que eu tinha me esquecido. Já aproveitei pra falar aqui. Eu vou continuar fazendo os PDFs. E todos os meus vídeos agora. Já faz. Eu acho que uns dois vídeos. Ou três mais. Eu vou sempre colocar no começo do vídeo. E no final do vídeo. O QR Code azul. Que é do meu mercado pago. Pra você que puder doar qualquer valor. Pra apoiar o meu canal aqui no YouTube. Com qualquer valor que você queira contribuir. Pra ajudar. E também pra contribuir. Porque eu faço os PDFs em alta qualidade. Resolução pra vocês. Vou continuar fazendo. E pra que me incentive a continuar também fazendo pra vocês. Que eu sei que muita gente gosta dos meus PDFs e usa. É um dos melhores que tem rodando nos grupos. Que o pessoal. Todo mundo diz que só usa o meu PDF. Então eu vou continuar fazendo os PDFs. Inclusive amanhã. Eu vou estar já disponibilizando o PDF da campanha. 15 de 2023 pra todo mundo. Na minha pasta de mídia. Que vai continuar existindo. Só que na capa de cada revista. Eu vou sempre colocar. Não só das revistas PDF. Como dos meus vídeos. Eu vou colocar esse QR Code azul. Que é pra pedir. Que apoie o canal doando qualquer valor. Com esse QR Code que você tá vendo aí. Você aponta a câmera do seu celular. Que é pra você doar. Pra mim diretamente. Na minha conta do mercado pago. O valor que você quiser. Contribuir pra me ajudar. Por conta dos PDFs. Que eu faço pra vocês. E pra incentivar. Que eu continue aqui no canal. Também trazendo vídeos sobre. Avon. E outras coisitas mais. Tá bom? Então é isso aí. Não tinha esquecido de falar isso no final do vídeo. Então complementando aqui. O finalzinho do vídeo. Mais esses minutinhos aqui. Essas. Tá bom? Conto com vocês. Não me laguem. Não me abandonem. Que eu vou continuar aqui com vocês também. Tá bom? Beijo. Agora eu vou. E até o próximo vídeo. Não tem mais nada que eu tenha esquecido. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL